Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer te ver Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer te ver Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com exclusão Um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos No segundo tempo, depois de fazer uma jogada Se iniciar um gol Tabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou um goleiro Só não entrou com bola em tudo Porque teve humildade Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua amadice e sua casa Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida te cantava Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida te cantava Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer te ver 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 Filho Maravilha, faz mais um prazer te ver